Tarde, bom dia ou boa noite, gostaria de apresentar para vocês aqui as nossas programações reidfjr.com, não acordando com Deus, a verdade dói, cantando para Deus, o Vem Orar e o projeto Missão Criança na África, como também rodamos as músicas gospel expirativa dos nossos queridíssimos cantores gospel que nos enviam e pedem para rodarmos aqui na rede FJR, não cobramos nada, é tudo free, também juntamente com o pastor Celestino lá na África, colaboramos em nome do Senhor a partir da oração, na divulgação, todos os dias aqui o projeto Missão Criança na rede fjr.com, isso querido, não cobramos nada para divulgar, só o Senhor é Deus, Ele tem dado tudo o que nós necessitamos aqui na América, muito obrigado Senhor, muito obrigado por ter nos trazido aqui para a América, para daqui nós levar para os quatro cantos deste planeta, as mensagens do amor de Deus, em nome do Senhor, ore, divulgue, participe, curta, também está no Face, está no meu Face e no Youtube, é redefjr.com.